Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas, dessa vez o nosso vídeo de número 96, não esquece daquele nosso combinado, já começa deixando o joinha para me dar aquela força, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica nessa setinha aqui embaixo, compartilha no grupo aí da sua galera lá no WhatsApp, traz mais gente aqui para o canal para fazer esse canal crescer e a gente fazer a informação chegar para mais gente, beleza? No Questões Comentadas de hoje a gente vai falar sobre o Enari, já que a prova do Enari está chegando dia 6 de novembro, esse mês todo aí a gente vai falar sobre questões do Enari, beleza? E eu estou pensando em fazer uma live só sobre o Enari na semana anterior aí, o que vocês acham de uma live só sobre questões do Enari para ajudar a galera estudar para a prova? Então comenta aí embaixo, se você quer ver essa live, bota aí hashtag live Enari, que daí a gente vai pensar em fazer, tá bom? Aí eu coloco vocês junto nessa. Bora ver nossas questões de hoje então? Nossa primeira questão, como eu disse, é da prova do Enari, né? De 2020, paciente do sexo masculino, 91 anos, está internado devido à pneumonia broncoaspirativa, além de diagnóstico de Parkinson prévio. Encontra-se acamado, responsivo, porém confuso, com suplementação de oxigênio terapia via máscara de Venturi de 50%. A ausculta pulmonar tem murmúrio vesicular presente, diminuído simetricamente em bases, com roncos difusos. Em relação ao caso clínico descrito, assinale a alternativa correta. A gente vai começar de baixo para cima, tá bom? Você sabe o que significa a gente começa de baixo para cima? Então vamos ver. E. O sistema de oxigênio terapia utilizado pela paciente oferta uma FO2 que pode variar de 40% a 85%. Pô, se ele está com uma Venturi de 50%, ele vai ficar ali muito próximo dos 50%, né? Então não vai variar de 40% a 85%. D. O sistema de oxigênio terapia utilizado pela paciente no momento é de baixo fluxo? Não. A Venturi era um dispositivo de oxigênio terapia de alto fluxo. No fluxômetro vai até 15 litros, mas devido ao efeito Bernoulli que tem ali naquela pecinha da Venturi, a mistura entre o oxigênio e o ar ambiente que é arrastado produz um fluxo que é muito maior, tá? Então a gente considera a Venturi como um dispositivo de alto fluxo. Isso quer dizer que ela proporciona um fluxo maior do que aquele que o paciente respira, tá? Ela passa do fluxo que o paciente respira ali por minuto. C. Possivelmente será encontrada na avaliação de tórax timpanismo na percussão? Não. Provavelmente não. Se tá diminuído em bases, é porque tem menos ar ali, então não vai ter timpanismo. Timpanismo é quando a gente tem mais ar do que tecido no tórax, né? Então provavelmente não é isso que a gente vai encontrar. B. Possivelmente será encontrada na avaliação de tórax expansibilidade assimétrica diminuída em bases. Lá no enunciado ele fala que tá diminuído em bases de forma simétrica, né? De forma parecida em ambos os lados. Então provavelmente não vai ser uma expansibilidade assimétrica, vai ser uma expansibilidade simétrica. Sobra pra gente então a letra A, onde ele fala o ruído adventício encontrado na auscuta pulmonar sugere a presença de secreção pulmonar. E aí aqui tá correto, porque ele fala que tem roncos na auscuta, né? E o ronco, o ronco ele é sugestivo de presença de secreção. Então ficaremos aqui com a letra A nessa questão. Vamos dar uma olhada no gabarito e aí letra A pode colocar um certo aí. Eu tô tentando colocar certo aqui na minha tela. Ó, não apareceu, de repente apareceu vários, né? Tome certo aí nessa questão aí. Será que vale mais de um? Vale mais de um pontinho? Bora pra próxima questão, também do Enari de 2020. Bom, letra A, a escala de coma de Glasgow é uma das escalas utilizadas e avalia abertura ocular, resposta verbal e reflexos motores involuntários. Bom, então a escala de coma de Glasgow na UTI, ela é uma das escalas que a gente usa pra avaliar o nível de consciência, né? Na UTI, no hospital, na emergência, no atendimento pré-hospitalar. Ela foi criada pra pacientes TCEs, mas a gente usa amplamente dentro do hospital pra avaliar o nível de consciência. Só que essa aqui, essa letra A aqui tá errada, porque ela avalia a abertura ocular, avalia a resposta verbal, mas não são reflexos motores involuntários, é a resposta motora. Porque o primeiro comando é pedir pro paciente fazer um movimento voluntário, né? Que a gente entenda que ele tá entendendo o que a gente tá pedindo e ele faz um movimento voluntário, né? Correto. Então, não é só reflexos motores involuntários, e sim a movimentação como um todo. B. A pontuação da escala de coma de Glasgow varia de 1 a 10, sendo que quanto menor a pontuação, maior o comprometimento neurológico do paciente. Então, bom, quanto menor a pontuação, realmente maior o comprometimento neurológico, porém, a pontuação, ela varia de 3 a 15, tá? E não de 1 a 10. Então, a B também está errada. A escala de RAS é utilizada quando o paciente está sob efeitos sedativos. Sua pontuação varia de menos 5 a mais 4. Então, a escala de RAS é a Richmond Agitation Sedation Scale. Então, por isso que a gente chama de RAS, né? Abreviação. A pontuação realmente varia de menos 5 a mais 4. Menos 5 é o paciente que está profundamente sedado, mais 4 é o paciente que está agitado, combativo, querendo agredir a equipe, puxar as coisas, né? Ele causa risco tanto por ele quanto a equipe. Aqui tem um detalhe, tá? A gente é ensinado que o RAS é só para ser usado com pacientes que estão sedados, como diz a questão, mas na prática não. Tanto que ela chama Richmond Agitation Sedation Scale, escala de agitação e sedação. Então, ela pode ser usada para pacientes que não estão sob efeitos sedativos também. Você pode ter na UTI a avaliação do nível de consciência somente pelo RAS tranquilamente, sem usar o Glasgow, por exemplo, tá? Então, a gente vai considerar certo porque a gente sabe que numa prova as respostas esperadas não são exatamente aquelas que a gente apresenta no dia a dia, tá bom? Fiquem atentos a isso. Às vezes você precisa entender o que ele quer na prova, porque o que a gente usa no dia a dia muitas vezes é bem diferente do que quer na prova, tá? Então, a gente vai considerar isso aqui que está certo, apesar do RAS não precisar ser só utilizada para quem está sob sedação, beleza? D. A escala de coma de Glasgow deve ser utilizada como pacientes acamados sob efeitos de sedoanalgésicos. Essa aqui está errada, né? Porque a escala de Glasgow, sim, não deve ser utilizada para pacientes que estão sob efeito de sedoanalgésia, porque a gente precisa avaliar a parte neurológica do paciente, então ele não pode estar sob efeito de drogas que alterem o neurológico dele. E. A pontuação da abertura ocular que consta na escala de coma de Glasgow varia de 1 a 5. Não, ela varia de 1 a 4, tá bom? Então, a E também está errada. Então, a gente vai ficar aqui com a letra C, apesar da ressalva que eu fiz, tá? E aí, nosso gabarito, vamos conferir, letra C, tá bom? Então, fiquem ligados, provas exigem que a gente se adapte a elas, que a gente adapte a nossa resposta ao que a gente sabe que as provas esperam da gente, não ao que a gente vê sempre lá na beira do leito, tá bom? Fica ligado nessa. E não esquece aí já de deixar aquele joinha antes de sair desse vídeo, isso me ajuda. O YouTube entende que você está gostando do vídeo, que o vídeo tem que aparecer mais pessoas com a interação que vocês fazem com o vídeo. Por isso que é importante vocês curtirem, comentarem, compartilharem, quanto mais vocês interagem com o vídeo, melhor. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me ajuda a fazer o canal crescer, a gente trazer cada vez mais gente para esse canal. Se você já é inscrito, indica aí para 2, 3, 20 amigos, manda no grupo o link lá e traz mais gente aí. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e deixa aí o seu comentário. Não esquece, quer uma Live Denari? Hashtag Live Denari aí embaixo. Eu vejo vocês no próximo vídeo também sobre Denari. Até lá.